Sejam todos muito bem-vindos à Certiforme, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou diretor-geral da Certiforme, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e hoje vamos abordar os seguintes temas. O plano de contas do sistema de normalização contabilística, as regras de movimentação das contas, do respeito plano de contas, o método digráfico e depois, por fim, através do sistema informático, vou exemplificar dois lançamentos em que vou aplicar as regras que aqui irei explicar e desenvolver. Começando pelo plano de contas do sistema de normalização contabilística. O plano de contas está estruturado por um conjunto numérico, ordenado, onde nós temos contas que representam ativos, contas que representam passivos, contas que representam o capital, as reservas e os resultados transitados, e depois contas de gastos, as que pertencem à classe 6, contas de rendimentos, as que pertencem à classe 7 e depois, finalmente, a classe 8, as contas de resultados. Bem, da classe 1, meios financeiros líquidos, até à classe 4, que são os investimentos, e a classe 4, desde a conta 41 até à conta 46, Então, da classe 1 até à classe 4, as contas podem representar ou ativo ou passivo. Existem aqui contas do ativo, existem aqui contas que representam passivos. O que é que é o ativo? O ativo é aquilo que uma empresa possui. O ativo representa os bens e os direitos da empresa. Por exemplo, na classe 1, meios financeiros líquidos, caixa, depósitos à ordem, outros depósitos bancários, outros instrumentos financeiros, facilmente, se chega à conclusão que estas contas movimentam ativos, movimentam bens ou direitos, e com um elevado grau de liquidez, nomeadamente caixa e depósitos à ordem. Quando observamos a classe 2, que é uma classe que começa na conta do razão 21 clientes, e vai terminar na conta 29 provisões, a classe 2 é a classe das contas a receber e a pagar, aqui no plano de contas do sistema de normalização contabilística. Quando nós observamos a conta 21 clientes, temos que pensar assim. Clientes. O que é que representa clientes para a minha empresa? Bem, quando eu vendo a um cliente, aos clientes eu vou vender mercadorias, ou aos clientes eu vou prestar serviços, quando eu vendo a um cliente, imito uma fatura, concedo-lhe um prazo de pagamento, imaginemos 30 dias, e quando eu vou reconhecer, contabilizar, o valor em dívida pelo cliente, obviamente eu tenho um direito sobre aquele cliente. Logo, clientes é naturalmente uma conta de ativo. Representa um direito. Por vezes, a mesma conta, a conta de clientes, ela subdivide-se nas subcontas, clientes-conta-corrente, e depois em função do grau de participação do cliente, nós podemos ter clientes gerais, em que não existe qualquer relação entre a nossa empresa e aquele cliente, relação do ponto de vista de participações, e depois temos relações de participações entre clientes da empresa-mãe, subsidiárias, associadas, empreendimentos conjuntos, outras partes relacionadas. Aqui, de facto, existem níveis de participação. Os clientes gerais é quando o cliente em causa é perfeitamente independente da nossa empresa, não há qualquer grau de participação. E estamos a falar, obviamente, de participações financeiras e de posições financeiras. Agora, eu, ao observar esta conta, obviamente, chego à conclusão que quer clientes-conta-corrente, quer os clientes-títulos a receber, são naturalmente contas do ativo, porque representam direitos que eu possuo, que eu tenho sobre o cliente. Mas, quando eu chego a adiantamentos de clientes, que é a 218, esta conta, ou, no caso, subconta, porque deriva da 21, e derivando da 21, que é a conta do razão, já estamos a falar em subcontas. A subconta 218, chamada adiantamentos de clientes, nós temos que pensar o seguinte, um cliente realiza um adiantamento por conta de uma mercadoria que lhe virá a ser proporcionada, fornecida, futuramente. Ora, quando a minha empresa recebe um adiantamento de um cliente, é a minha empresa que passa a ter uma obrigação perante esse mesmo cliente. Logo, a conta 218 é uma conta de passivo. É uma conta que tem que estar posicionada no balanço, que é a demonstração financeira do ativo, do capital e do passivo, tem que estar posicionada no balanço na parte do passivo corrente. E, consequentemente, dentro dos clientes, enfim, a maioria é ativo, mas depois caímos aqui nos adiantamentos de clientes que se constitui passivo. ou seja, obrigação. A conta de fornecedores é naturalmente uma conta de passivo. O que é que é o passivo? Se, por um lado, o ativo são os bens e os direitos, ou seja, aquilo que a empresa possui, o passivo passam a ser as obrigações e as dívidas da nossa empresa. Então, fornecedores representa dívida. Quando nós compramos uma mercadoria e o fornecedor emite uma fatura concedendo-nos 30 dias, por exemplo, para nós pagarmos, nós estamos a contrair uma dívida, estamos a contrair uma obrigação e então fornecedores passa a ser uma conta de passivo. Enquanto a dívida não for paga, fornecedores figura como passivo. Mas também aqui nos fornecedores existe uma subconta a 228 denominada adiantamentos a fornecedores e vamos refletir o seguinte, se a minha empresa realizar um adiantamento a um fornecedor por conta de uma mercadoria ou para garantir o fornecimento de uma mercadoria ou de um serviço, evidentemente que nesse momento quem passa a ter direito sobre aquele fornecedor somos nós e consequentemente adiantamentos a fornecedores é considerado ativo. Se a maior parte das contas e subcontas de fornecedores são de facto sem dúvida nenhuma passivo, apresentam dívida, apresentam obrigação, adiantamentos a fornecedores saem dessa generalização e passa a ser uma conta de ativo. Quando pensamos no pessoal, pessoal representa as dívidas da empresa relativamente aos seus trabalhadores, nomeadamente no que advém do processamento de salários. Obviamente dívidas, a conta 23 pessoal é uma conta de passivo. Já o Estado e outros entes públicos, esta conta na maioria dos casos as suas subcontas, porque temos aqui a conta do Razão, a conta 24, a conta constituída por dois dígitos, que depois, como se fosse uma ramificação, vai-se ramificar em subcontas. Nomeadamente a 241, que é o Imposto sobre o Rendimento, aqui vão ser feitos movimentos relativos ao IRC, a 242, retenção de impostos sobre o Rendimento, aqui vamos movimentar, por exemplo, as retenções em sede de IRS, dos trabalhadores dependentes, dos trabalhadores independentes, dos perdiais, dos capitais, é natural que estas contas tenham, tendencialmente, sejam passivo, porque quando eu realizo mensalmente as retenções na fonte aos meus trabalhadores, quando aplico as taxas de retenção aos seus vencimentos, aquele valor é um valor que tem que ser entregue ao Estado, logo, ele tem que ser reconhecido no passivo, uma dívida ao Estado. Mas, por exemplo, na conta do IVA, que é a conta 24-3, já estão a ver que esta 24 tem a ver com impostos, a conta 24-3, esta conta, ela pode ter algumas subcontas com natureza de ativo e outras como passivo. Por exemplo, se a empresa tiver como resultado do seu apuramento de IVA, IVA a pagar, isso significa que o IVA liquidado é maior do que o IVA dedutível, e a diferença será um IVA a entregar ao Estado, IVA a pagar, claro que é passivo, dívida. Mas, se nós tivermos IVA a recuperar no apuramento do IVA, o que significa que o IVA dedutível mais as regularizações a favor da empresa superou o IVA liquidado mais as regularizações a favor do Estado, a empresa tem mais a deduzir, deduziu mais do que aquilo que liquidou, então a empresa tem direito a recuperar o imposto. É um direito e como o direito IVA a recuperar pertence ao ativo. Financiamentos obtidos, não há dúvida que tem a ver com as dívidas à banca, no âmbito dos contratos de locação financeira, passivo, depois, entre contas a receber e a pagar, quando são a receber ativo, quando são a pagar passivo, as provisões são naturalmente passivo ou estão naturalmente reconhecidas em passivo, os inventários e ativos biológicos representam ativo, são bens, mercadorias e depois, mas atenção, existem determinadas rúbricas que podem não ser ativo. Na generalidade, os inventários são ativo, mas pode haver rúbricas pontuais que pertencem ao passivo. Os investimentos são naturalmente contas de ativo, representam bens ou corpóreos ou incorpóreos ou investimentos financeiros, participações que a empresa possui noutras entidades e, portanto, são contas de ativo. Então, desde a classe 1 à classe 4 e termina na 4 6 9, vamos alternando entre ativos, direitos e aquilo que pertence à empresa, aquilo que a empresa possui, os bens e os direitos ativos e passivos, aquilo que representa dívidas, o que representa obrigações. As contas de ativos e de passivos, ao serem movimentadas durante o ano, no fim, os saldos que vão ser apurados, os saldos finais que vão ser apurados nestas contas, irão ter como destino o balanço da empresa, que é uma das principais demonstrações financeiras. também para o balanço da empresa, irão os saldos finais que serão obtidos na movimentação das contas da classe 5, onde figura o capital, as reservas e os resultados transitados, que começa na 51 e termina na 59. então, desde a classe 1 até ao final da classe 5, o destino dos saldos destas contas, os saldos finais, quando chegamos ao encerramento anual das contas e se constituem os saldos finais, o destino será o balanço. Depois, temos os gastos. os gastos cuja primeira conta é a 61, a classe dos gastos, a classe 6, a primeira conta é conta 61, custo das mercaduras vendidas e das matérias consumidas, depois a 62, os fornecimentos e serviços externos, portanto, estamos aqui no âmbito de despesas da empresa e que vai até a 6, 9, que são os gastos e perdas de financiamento. Quando se movimentam contas de gastos durante o ano, o saldo que vai ser apurado no fim, nestas contas, terá como destino a demonstração dos resultados. bem como as contas de rendimentos, que é a classe 7. Começando com as vendas e com a prestação de serviços, aqui nós vamos contabilizar, entre as vendas de mercadorias e as prestações de serviços, nós vamos contabilizar a nossa faturação, aquilo que a empresa fatura. E a empresa pode faturar vendendo mercadorias e ou prestando serviços, a faturação passa por aqui e na conta 71 e na conta 72 forma-se aquilo que se chama o volume de negócios da empresa. mas depois continuamos com várias contas da classe 7 de rendimentos e da 71 à 79 temos os rendimentos e quando se contabilizam contas de rendimentos depois vão sendo constituídos saldos mês após mês e quando chegamos ao balancete retificado um balancete ele no fundo é um quadro no qual são evidenciadas todas as contas movimentadas pela empresa e as contas são apresentadas por esta sequência no balancete pela sequência que vem aqui no plano desta classe 1 até à classe 7 até à classe 8 sendo evidenciados o total dos débitos e o total dos créditos e depois aquilo a que se chamam o total os respectivos saldos a conta pode ter um saldo devedor ou um saldo credor e no final quando nós temos o balancete de verificação os saldos constituídos nas contas de rendimentos e de gastos vão ser transferidos para a constituição das rúbricas da demonstração dos resultados por naturezas e é através dos rendimentos e dos gastos que a empresa vai apurar o seu resultado antes de impostos o resultado antes de impostos que vai figurar na demonstração dos resultados ele é constituído pela diferença entre rendimentos e gastos sobre o qual depois é aplicado o imposto mas mediante regras fiscais aplica-se o imposto é um resultado fiscal corrigido do resultado contabilístico e deduzindo ao resultado antes de imposto o imposto para o período ou seja o IRC temos o resultado líquido que é aquilo que se apresenta do fim de uma demonstração dos resultados e no fundo é o item comum entre a demonstração dos resultados e o balanço agora vamos falar das regras de movimentação destas contas estas são as contas que se utilizam na contabilidade financeira ao nível do sistema de normalização contabilística e para se fazerem lançamentos nestas contas ou seja nas contas do ativo nas contas do passivo nas contas do capital reservas e resultados transitados nas contas de gastos e nas contas de rendimentos da classe 7 existem regras e as regras eu passo a referir quais são em primeiro lugar nós temos o chamado método das partidas dobradas segundo este método o registro de qualquer facto patrimonial origina sempre o registro em duas ou mais contas verificando sempre que o valor a débito é igual ao total do valor a crédito devido à equação fundamental da contabilidade cada facto patrimonial determina um registro em duas ou mais contas por forma a que ao valor de cada débito ou débitos corresponde a sempre ao valor de cada crédito ou créditos de igual valor então as regras de movimentação são as seguintes as contas do ativo debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições as contas do ativo debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições e contas do ativo são por exemplo o caixa os depósitos à ordem os clientes conta corrente os ativos fixos tangíveis por exemplo ativo representa bens e direitos aquilo que a empresa possui as contas do passivo elas creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições é precisamente ao contrário das contas do ativo uma conta do passivo passivo ela debita-se por diminuição e credita-se por aumento quando diminui a dívida debita-se quando aumenta a dívida acredita-se as contas da situação líquida creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições são as contas do capital do capital a reservas e dos resultados transitados a classe 5 quando nós movimentamos a classe 5 debita-se por diminuições e acredita-se por aumentos exatamente igual ao passivo e temos como contas do passivo os fornecedores os financiamentos obtidos etc os fornecedores conta corrente os financiamentos obtidos etc temos como contas da situação líquida o capital as reservas etc as contas de gastos elas por norma por regra debitam-se muito excepcionalmente vamos creditar uma conta de gastos as contas de gastos a regra é debitarem as contas de rendimentos a regra é creditarem por vezes é necessário debitar uma conta de rendimentos mas a regra é o crédito eu vou dar aqui um exemplo nas contas de rendimentos uma situação de débito contas de rendimentos as contas de gastos são os fornecimentos e serviços externos gastos com o pessoal desde a conta 61 até à 69 e as contas de rendimentos desde a conta 71 até à conta 79 então aqui um exemplo de um débito numa conta de rendimentos que não é a regra a regra é o crédito por exemplo vamos aqui a uma conta de vendas a minha empresa vende mercadoria a um cliente 100 mil euros de base tributável a conta 711 mercadorias é creditada por 100 mil euros porque essa é a regra as contas de vendas creditam-se as contas de rendimentos creditam-se e a conta de vendas de mercadorias não foge essa regra e foram 100 mil euros de venda que se creditou nesta conta entretanto para esta venda nós emitimos àquele cliente uma nossa fatura a mercadoria quando chega ao cliente este verifica que uma parte da mercadoria não corresponde às suas expectativas e o cliente devolve uma parte da mercadoria vamos supor que o cliente devolve 20% da mercadoria eram 100 mil o cliente devolve 20 mil euros então se o cliente devolve 20 mil euros se eu inicialmente creditei mercadorias por 100 agora vou ter que debitar devoluções de vendas por 20 mil porque se eu vendi 100 e ele me devolveu 20 no fundo o saldo da minha venda tem que ser 80 mil credor então a conta 717 devoluções de vendas é um exemplo de uma conta que se debita no âmbito das notas de crédito que são emitidas devido às chamadas devoluções de vendas então percebemos aqui um exemplo em que uma conta da classe 7 é debitada mas a regra das contas das contas da classe 7 é o creditar bem como a regra da classe 6 é o debitar então vamos resumir as regras resumo das regras de movimentação das contas contas do ativo representam bens e direitos o ativo é o que a empresa possui movimentação de uma conta do ativo as contas as contas do ativo elas começam por ser debitadas pelo seu saldo inicial o saldo inicial é o que vem do ano anterior quando nós concluímos um ano nós temos o balancete final o balancete final é o quadro no qual são evidenciadas todas as contas movimentadas pela empresa durante aquele ano e as contas apresentadas na sequência numérica 11 12 21 e por aí fora elas são evidenciadas pelo total dos débitos pelo total dos créditos e depois o saldo pode ser um saldo devedor se os débitos são maiores do que os créditos a diferença é um saldo devedor ou um saldo credor se os créditos são superiores aos débitos tem aquela conta um saldo credor o balancete final apresenta os saldos finais daquele ano que se vão transformar nos saldos iniciais do novo ano e conforme encerrou a contabilidade com aquele seu balancete final assim vai iniciar a contabilidade no novo ano com o seu balancete inicial onde as contas do ativo apresentam um saldo inicial a débito e depois ao longo dos meses sempre que uma conta do ativo tem aumento debita debita sempre que uma conta do ativo tem diminuição acredita eu adquiri uma viatura ligeira de passageiros uma viatura ligeira de passageiros é um equipamento de transporte é um ativo fixo tangível uma viatura ligeira de passageiros para a empresa um carro tem que ser contabilizado aqui na conta 43.4 equipamento de transporte é um ativo o que é que vai acontecer a esta conta aumentou não é porque ativo são os bens e os direitos quando eu adquiro uma viatura ligeira de passageiros ou uma viatura de mercadorias para a minha empresa eu estou a adquirir um ativo o ativo aumenta logo esta conta tem que ser debitada pelo valor de aquisição daquela viatura daí as contas do ativo debitam-se pelos aumentos acreditam-se pelas diminuições e as contas do passivo as contas do passivo representam as obrigações e as dívidas obrigações e dívidas quais as regras para movimentar as contas do passivo elas são creditadas no seu saldo inicial ou seja quando é criado o balancete de abertura quando se faz a transição de um ano a transição do ano é o balancete final de N menos 1 passar para o balancete de abertura do ano N os saldos finais das contas de um ano transformam-se nos saldos iniciais das contas do ano que agora abre e o saldo inicial das contas do passivo constam a crédito e depois à medida que se vão fazendo lançamentos as contas do passivo creditam-se por aumentos as contas do passivo debitam-se por diminuições e as contas da situação líquida capital e reservas são contas que têm exatamente as mesmas regras de movimentação das do passivo normalmente e é bom que assim seja numa conta da classe 5 o saldo inicial aparece a crédito mas por vezes os resultados transitados podem no seu saldo inicial apresentarem-se a débito e significa que a empresa tem prejuízos de períodos anteriores mas à medida que o ano decorre as contas de capital creditam-se quando há aumentos de capital debitam-se quando há diminuições de capital eu pretendo reforçar este ano as minhas reservas livres classe 5 temos as reservas legais que são aquelas que são obrigatórias por lei e depois temos outras reservas eu quero fazer um reforço das minhas reservas aqui na 552 o que é que vai acontecer às reservas vão aumentar o reforço temos que acreditar a conta de reservas porque elas acreditam-se pelas aqui no capital elas acreditam-se pelos aumentos agora se eu aumento reservas terei que acreditar a respectiva conta como referi as contas de gastos da classe 6 elas a regra é debitarem enquanto que as contas da classe 7 a regra é acreditarem fora algumas exceções ainda há bocado referi que quando há uma devolução de uma venda eu tenho que utilizar aquela conta 717 e vou ter que a debitar porque no início eu acreditei a venda por 100 mil mas agora que o cliente me devolve 20 mil eu vou ter que debitar as devoluções de vendas pelos 20 mil 20 mil a débito 100 mil a crédito saldo a crédito 80 mil saldo credor 80 mil porque no fundo é aquilo que eu acabo por vender quando ele me devolve 20 mil euros bom estas são então as regras de movimentação das contas mais uma vez movimentos das contas de ativo debitar por aumento creditar por diminuição passivo debitar por diminuição creditar por aumento classe 5 capital debitar por diminuição creditar por aumento gastos regra débito rendimentos classe 7 regra crédito agora vou mostrar e para concluir um lançamento ou dois lançamentos vou fazer aqui dois lançamentos no sistema informático em que vou mostrar isto a funcionar na prática este é o programa informático que nós utilizamos nos cursos práticos de contabilidade é o SASH for Accountants onde nós desenvolvemos as atividades práticas de execução da contabilidade da empresa desde a sua abertura até ao fecho das contas com balancete final com as demonstrações financeiras e eu vou só aqui fazer a simulação de dois lançamentos para explicar rapidamente as movimentações aqui das contas vamos então aqui aos lançamentos novo lançamento e vou fazer o lançamento por exemplo de uma compra e o lançamento de uma venda e à medida que faço o lançamento vou recordar aquelas regras de movimentos que eu dei e depois a regra das partidas dobradas em que a soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos vamos começar por um lançamento de vendas então vamos aqui ao diário das vendas que é onde se lançam as vendas a prazo vamos neste diário de vendas respeitar o número interno ele está-me a dizer que esta é a terceira venda ou o terceiro lançamento de vendas que eu faço aqui neste sistema o que é verdade a data do lançamento vamos colocar por exemplo 31 de 1 de janeiro e a data do documento vamos supor que esta venda a fatura é do dia 18 uma breve descrição vendas ou venda a prazo por exemplo e agora vamos para as linhas de lançamento pronto primeira linha de lançamento e é aqui que se vão movimentar as contas cada linha corresponde a uma conta então o programa já me colocou aqui a linha 1 o dia 18 que é a data do documento o tipo de documento que eu vou lançar por defeito ele já sabe que é uma fatura de venda ele já escreveu sozinho já está programado para isso eu agora vou colocar aqui o número do documento que é o número daquela fatura o número da nossa fatura ao cliente aquele número que está lá na fatura vamos supor que era o número 679 o número da fatura e agora se eu estou a fazer ou a realizar uma venda a prazo a um cliente eu tenho que contabilizar a conta 71 das vendas e dentro da conta 71 este plano de contas do sistema informático ele tem até mais divisões e porque isso é mesmo assim do que o plano que estivemos a analisar ao bocado porque o plano que estivemos a analisar ao bocado no fundo é o plano que foi aprovado e devidamente divulgado no diário da república o plano do sistema de normalização contabilística depois nas empresas nós podemos naquelas subcontas criar ainda mais subcontas então nós temos aqui que as vendas à taxa de normal tem a ver com o IVA 23% eu vou considerar que esta venda é à taxa normal podemos ter à taxa reduzida de 6 à taxa normal de 23 ou à taxa intermédio de 13 vamos supor que vamos fazer uma venda de uma mercadoria à taxa de 23% e as vendas que são contabilizadas na classe 7 a classe 7 acredita-se então eu vou colocar aqui o valor a crédito vamos fazer de conta que foram 10 mil euros pronto 10 mil euros a base tributável da venda e agora a entidade ou o cliente a quem eu vendi foi por exemplo este aqui com este número de contribuinte o cliente JKPL muito bem ele já identificou o cliente vamos avançar um bocadinho o espaço fiscal ele está a preencher isto tudo sozinho o espaço fiscal o continente a taxa de IVA 23% ele já está a calcular o IVA 2300 eu agora avanço com o cursor e o próprio sistema informático já me faz aqui praticamente o lançamento todo ele diz o seguinte está contabilizada a venda a crédito muito bem porque é um rendimento classe 7 o IVA da conta 243 este IVA é um IVA a favor do Estado nas vendas nós temos que liquidar IVA aos nossos clientes e o IVA liquidado nas vendas é a favor do Estado tem que ser depois entregue ao Estado na declaração periódica então sendo o IVA liquidado a favor do Estado é um passivo está a aumentar a dívida ao Estado os passivos debitam-se pelas diminuições acreditam-se pelos aumentos aqui está a haver um aumento da dívida ao Estado que é o IVA então tem que ser acreditado e o sistema já o fez os passivos acreditam-se pelos aumentos muito bem a dívida ao Estado acaba de aumentar 2300 pela via do IVA liquidado e depois a terceira linha é o próprio cliente clientes é a conta 21 211 são os clientes gerais considerando que nada não há qualquer tipo de relação entre este cliente e a nossa empresa e depois vamos clicar aqui e vamos procurar a conta criada para o tal cliente que depois segue-se o número de contribuinte do cliente e cá está o cliente com a respectiva conta de movimento não é? vejam que o plano de contas ele depois é ramificado começa com a conta 21 clientes 211 clientes conta corrente 2111 clientes gerais naquele nosso plano de contas de ao bocado ficava-se por aqui mas como nós estamos a trabalhar numa empresa já a nível profissional vamos subdividir as nossas contas de clientes nos clientes concretos e a conta de movimento passa a ser a última tendo depois mais clientes vamos criando mais clientes para ficarem debaixo desta lista o cliente vai ser debitado o cursor já está ali no débito porque é que o cliente vai ser debitado porque cliente pertence ao ativo e o que é que está a acontecer aqui com o ativo o ativo aqui está a aumentar porque quando eu faço uma venda a um cliente a prazo concedo-lhe 30 dias o que é que eu passo a ter sobre esse cliente o direito o direito a vir a receber então aumenta o direito aumenta o ativo e os ativos debitam-se pelos aumentos e então princípio ou método das partidas dobradas estão a ver que aqui está vermelho tem o total de crédito 12.300 mas o débito ainda não está lá nada ou seja este lançamento ainda não está válido o lançamento só está válido quando eu igualar os débitos aos créditos então eu agora igualei o débito ao crédito somatório de débito igual ao somatório de crédito tenho uma conta a débito por 12.300 tenho duas contas a crédito que somam os 12.300 o sistema passa a verde então lá está o método das partidas dobradas lançamento a lançamento somatório dos débitos é igual ao somatório dos créditos agora para concluir vamos executar o lançamento de uma compra as compras são lançadas no diário de compras e portanto eu vou mudar aqui para o diário das compras portanto faço a mudança do diário eu penso que exatamente já tenho aqui duas compras portanto ele deveria ter feito isto sozinho mas eu coloco ali 3 pronto ele vai-me aqui criar uma nova compra deixe-me só então recuar um bocadinho porque o sistema muito bem então vamos então criar aqui uma nova compra já tenho ali novo data de lançamento vamos supor que esta sua fatura do fornecedor é do dia 20 então vamos colocar aqui compra a prazo temos então a primeira linha já toda definida o número da fatura vou inventar um número vamos supor que era a fatura 980 proveniente do fornecedor o sistema já diz que tem que ser movimentada a conta 31 111 que é conta de compras de mercadorias é uma conta do ativo e o que está a acontecer está a aumentar se eu faço uma compra tenho um aumento das minhas mercadorias então vai para débito vamos supor que foram 5.000 euros esta compra vamos então considerar que a entidade é o fornecedor que eu já tenho aqui na lista o fornecedor HJK e agora vou passando a linha e vejam que ele está a fazer os cálculos portanto ele agora vai fazer os cálculos todos e cá estão eles o que é que o sistema informático considerou na segunda linha o IVA mas este IVA é um IVA dedutível nas vendas IVA liquidade a favor do Estado nas compras o direito em primeiro lugar nas compras nós suportamos o IVA e depois temos que ver se nos é conferido o direito à dedução mas eu não tenho dúvidas nenhumas que na compra de mercadorias vou poder deduzir o IVA este é o IVA dedutível o IVA dedutível é um ativo porque é um direito que a empresa tem a deduzir o IVA e está a aumentar tem que ser debitado e depois finalmente o fornecedor vou ali procurar a subconta e a conta de movimento fornecedores também já está ramificado vejam 22 fornecedores fornecedores conta corrente fornecedores gerais e a conta de movimento e depois quando criar novos fornecedores eles vão ficar todos ali abaixo desta conta os fornecedores todos listados pronto para já só tenho este vamos se for que era este imediatamente portanto para o crédito ainda estou a vermelho vou aplicar o método das partidas dobradas em que o débito tem que ser igual ao crédito e cá temos nós duas contas a débito uma conta a crédito somatório dos débitos igual ao total a crédito lançamento a verde significa que estão garantidas as partidas dobradas e assim em dois lançamentos que agora executamos acabamos por aplicar o tal princípio ou método das partidas dobradas o registro de qualquer facto patrimonial origina sempre o registro em duas ou mais contas verificando sempre que o total do valor a débito é igual ao total do valor a crédito devido à equação fundamental da contabilidade cada facto patrimonial determina um registro em duas ou mais contas como acabamos agora de fazer no sistema informático por forma a que ao valor de cada débito ou débitos corresponda sempre ao valor de cada crédito ou créditos ficou então assim exemplificado como é que a nossa empresa fez os lançamentos aplicou as regras de movimentação das contas no sistema informático e o método das partidas dobradas a matéria que estivemos agora a exemplificar desta forma simples ela faz parte do curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada temos outras formações onde também aplicamos a contabilidade de uma forma prática como o curso prático de contabilidade e finanças empresariais o próprio mini MBA em finanças empresariais e fiscalidade aplicada temos um módulo de demonstrações financeiras e os cursos de contabilidade e fiscalidade a certa forma são cursos ministrados de uma forma prática utilizamos sistemas informáticos de gestão para que os nossos formandos fiquem de facto preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho fiz aqui uma breve exemplificação todos estes assuntos são bastante desenvolvidos nos nossos cursos de formação prática nosso objetivo é contribuir para o sucesso profissional e também consequentemente para o sucesso pessoal dos nossos formandos gostaria muito de lhe agradecer o facto de ter visualizado este vídeo do trate as finanças desculpem do trate a contabilidade desta vez foi contabilidade trate a contabilidade por tu e até ao próximo vídeo até breve